Olá alunos do Sapiência, olá você interessado em estudar história, conhecer filmes para estudar história e principalmente olá para você que está interessado em estudar para o concurso de admissão à carreira diplomática aqui no curso Sapiência para entrar no Itamaraty. Meu nome é Filipe Figueiredo, sou professor de história aqui da casa e como vários alunos já mandaram e-mails, já perguntaram, já pediram para dicas de filmes, de documentários para ajudarem nos seus estudos, decidimos fazer aqui um desses vídeos com 5 dicas de filmes para estudarem, especialmente nesse caso, história geral, história mundial. Eu sempre costumo dar dicas de filme durante as aulas, por quê? Porque você já estudou a semana inteira, está lá cansado de estudar, mas se você parar de estudar, você muito provavelmente vai se cobrar, vai se sentir culpado, vai ficar ansioso, alguma coisa assim. Então chega no fim de semana para você poder descansar, mas manter a cabeça funcionando. Então tem aí 5 dicas de filmes e de documentários sobre história geral e você consegue deitar, descansar, fazer uma pipoca e manter a cabeça funcionando ali no background com alguns temas, alguns períodos pertinentes ao CACD. Primeira dica é o clássico dos clássicos, Lawrence da Arábia, produzido na década de 1960. É um filme longuíssimo, ou seja, é um filme que você vai pegar a tarde inteira, assim. Se não me engano, tem uma edição dele que tem 4 horas quase. Mas é um filme longo e, porém, é um clássico, tanto como filme, como peça de referência para questões históricas, como, por exemplo, a Liga Árabe, a relação dos britânicos com os movimentos árabes, especialmente, por exemplo, o que viria a ser a Família Real Saudita. Então é um filme muito... Obviamente, não é um filme... Lembre-se, um filme não é uma transposição da realidade, né? Mas é um filme que ajuda a ver diversas referências sobre esse assunto, especialmente no contexto da Primeira Guerra Mundial e o fim do Império Turco Otomano. No elenco a gente tem Peter Lutu, tem Anthony Quinn, tem Omar Sharif e por aí vai. Então, além de um grande elenco... Ah, e claro, tem Sir Alec Guinness, né? Também conhecido como Obi-Wan Kenobi. Mas, então, Louris da Arábia, melhor dizendo, é a primeira dica de filme. A segunda dica, ainda no Oriente Médio, é Valsa Combashir, que é uma animação... Você pode até olhar, às vezes, até com preconceito, dependendo, né? Como assim uma animação? É um filme animado, israelense, contando as memórias, um soldado israelense que participou da guerra no Líbano, buscando as suas memórias do conflito, porque ele não se lembra de muitas coisas, entrevistando colegas, pessoas... Obviamente, tem uma perspectiva israelense, lembrando que a guerra no Líbano, lá tem três conflitos, começa em 1975, mas o desenvolvimento israelense começa em 1982. É um filme que, inclusive, é proibido no Líbano. Ele ganhou, foi indicado a Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, ou seja, não Oscar de Animação, Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, e é uma bela referência sobre o conflito no Líbano e a participação israelense nesse conflito, já que Oriente Médio, durante a Guerra Fria, pós-descolonização, também é outro tema caro ao se aceder. A terceira dica, um documentário, o documentário Corações e Mentes, que é um documentário sobre a Guerra do Vietnã, sobre a propaganda durante a Guerra do Vietnã, sobre como o governo dos Estados Unidos poderia fazer com que a população se engajasse na Guerra do Vietnã. O título do filme, do documentário, melhor dizendo, vem de uma frase do presidente americano, Lyndon Johnson. É um documentário que é uma produção independente, porque vários estúdios se recusaram a distribuir aquele filme, devido a sua postura extremamente crítica à Guerra do Vietnã, porém, mesmo assim, ele ganhou o Oscar de Melhor Documentário. Então, essa é a terceira dica, e nessa listinha aqui dos cinco, o único documentário. A quarta dica é o filme Hotel Ruanda, com Don Chidley, sobre a guerra civil, o genocídio em Ruanda, em 1994. Também tem o Nick Note, no filme, como o líder das tropas da ONU, que é inspirado num personagem real canadense, porém, ele não autorizou o uso da sua imagem, do seu nome, por assim dizer. É um filme bastante interessante, não apenas para os estudos de história, mas, por exemplo, para os estudos de política internacional, para os estudos de PI, porque aquela situação que, muitas vezes, para a maioria das pessoas, é extremamente... causa uma revolta. Por exemplo, nós vemos as tropas da ONU presentes em Ruanda e não podendo fazer nada, não podendo interferir no conflito para salvar as vidas de mais de um milhão de pessoas que sofreram um genocídio. E por que essas tropas não podem agir? Por conta dos mandatos da ONU, por conta de como funciona a estrutura do Conselho de Segurança, por conta de como eram as forças de paz. E aí a gente entra naquele tema, por exemplo, de política internacional, de peacekeeping, peacemaking, peace enforcement, peacebuilding, todas as diferentes missões da ONU, e dá para a gente ver no Hotel Ruanda, que é um filme extremamente impactante. Se você nunca viu, veja. E, como eu disse, é um filme bastante... Se você é sensível, talvez você acabe aí se emocionando com o filme. Enfim. E a quinta e última dica é o filme No, não em castelhano, que é sobre o plebiscito chileno, em 1988, que encerrou o período Pinochet, que viria a ser encerrado dois anos depois. O plebiscito, que teve a vitória do não, ou seja, não ao Pinochet, não à ditadura, teve vitória de 54,5% dos votos, mesmo com diversas denúncias de fraudes, de uso de violência, e o filme trata justamente da campanha pelo não. O filme é estrelado pelo Gael Garcia Bernal, ou seja, vários de vocês talvez suspirem ao ver o filme, já que ele costuma causar esse efeito nas pessoas. Então, essa é a quinta dica aqui, já falando um pouco sobre a América Latina, nossa vizinhança, o filme sobre o plebiscito no Chile, que encerra o governo Pinochet. Então, são essas cinco dicas aí de filmes e documentário para vocês assistirem, acompanharem um pouco sobre questões de história geral ou história mundial, se preferirem. Espero que gostem, espero que tenha ajudado. Muito obrigado e a gente se vê! Obrigado e a gente se vê!